Olá, eu sou o jornalista Johnny Marcos da Rádio Agência Estação TJ. Esse é o podcast Justiça Inclusiva, que hoje recebe com muito prazer aqui o doutor Herbert Monteiro da Silva. Ele é cardiologista, professor da Faculdade de Medicina da UFMT e desde 1987 é o médico aqui do Tribunal de Justiça. Doutor Herbert, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Claro, estou aqui à disposição de você. Seja muito bem-vindo. Doutor Herbert, o senhor tem falado bastante sobre a combinação do tratamento entre cardiologia e oncologia. E nós estávamos conversando aqui antes da entrevista de que um diagnóstico positivo de câncer, hoje em dia, ele já não é mais uma sentença de morte para as mulheres. Nós estamos no outubro rosa. Eu gostaria de começar, doutor Herbert, lendo aqui, eu não vou citar o nome, mas eu tenho uma amiga e ela foi diagnosticada com câncer de mama e ela postou um texto que é muito sintomático em relação às pessoas, às mulheres que são diagnosticadas com esse tipo de câncer. Diz ela o seguinte, estamos no mês de outubro rosa e eu estou aqui para falar um pouco a respeito do câncer de mama. Em novembro de 2019, realizei o check-up geral, inclusive a mamografia, e foi quando saiu um rádio duvidoso e meu ginecologista me encaminhou para a Oncomédia. Bom, a princípio não fiquei preocupada, pensei em se tratar de uma tirada de dúvida. O doutor foi super carinhoso e solicitou um exame mais específico. Foram constatados dois tumores malignos, tão pequeninos e distantes, opostamente um do outro à mama esquerda. Meu chão abriu. Isso foi em janeiro de 2020. E foi o próprio doutor quem deu a notícia. Quanta dor eu sentia ao saber que estava com câncer. Eu só chorava. Quando se recebe um laudo de câncer, é como se estivéssemos fadados a morrer. A dor era tão imensa que minha vida passou na mente como um flashback e perguntei, o que está fazendo da sua vida? A partir desse laudo, a cirurgia de mastectomia total da mama e, posteriormente, as quimioterapias, procurei tirar da minha vida o que estava me fazendo mal. Como meu signo, tornei-me leoa e enfrentei cada etapa do tratamento sem esmorecer, confiante nos meus médicos e na espiritualidade maior. É a primeira vez que coloco uma foto careca, ela tinha postado uma foto careca, e nesse período eu não tive muita aceitação e andava até dentro de casa com um chapéu macio. Hoje estou muito bem, com muita vontade de viver e pequenos grandes momentos. Não quero perder tempo com pessoas que não me amem ou não me valorizem do jeito que sou. Depoimento forte, né, doutor Herbert? É, muito interessante, extremamente... Veio a calhar, inclusive, para o nosso podcast. Mas é um relato que a gente vê que realmente é um relato de início de sofrimento e que agora ela está curada. E esse é o tipo do paciente onde a cardio-oncologia pode agir e ajudá-la bastante. Então, a nossa conversa é nesse sentido. O diagnóstico de câncer já não é uma sentença de morte. Mas, por outro lado, o senhor estava me explicando em que, à medida que um problema é resolvido, o próprio tratamento em si pode abrir espaço para o surgimento de um outro problema, nessa vez cardiológico. Exatamente. Como é que é isso? Explica para a gente. É, bastante recentemente surgiu essa nova especialidade, como um sub-ramo dentro da cardiologia, que é a cardio-oncologia. Isso surgiu devido a que, devido a que o câncer, como é o caso dessa senhora, o senhorita, ela tratou do câncer nas suas fases iniciais e ela, atualmente, ela está curada. Ela entrou numa fase crônica do câncer. Ela é uma doença tratada como uma doença crônica. Esse tratamento, como ela relata aí, foi a base de quimioterapia. E radioterapia, possivelmente. Eu não sei se ela fez rádio, mas me parece que ela cita mais a quimioterapia. Esse desenvolvimento do tratamento do câncer, nas últimas décadas, fez com que esses pacientes sobrevivam muito tempo. Transforma uma doença crônica, ela vai embora. O câncer de mama vai viver muito tempo. E, como a gente sabe, as doenças cardiovasculares, elas aparecem mais frequentemente nas pessoas mais idosas. Então, esses pacientes, eles podem, elas podem, com o decorrer do tempo, adquirirem doenças como ter um infarto, nada relacionado ao câncer. Então, nesse momento, o infarto teve, ou ter uma hipertensão arterial, ou ser diabética. E esses pacientes têm um grande risco para desenvolver lá na frente doenças cardiovasculares. Não sei se você está me entendendo. Sim, eu gostaria até de encaixar uma pergunta aqui, doutor Herbert. Esse acompanhamento, esse monitoramento paralelo ao tratamento oncológico, como é que ele funciona? Então, a cardio-oncologia, ela veio, nesses últimos 10 anos, para prevenir as complicações, prevenir o câncer, tratando os riscos cardiovasculares, que são, elas se misturam, os riscos cardiovasculares. Por exemplo, o paciente que tem hipertensão, é diabética, é obeso, fuma. Esses também são os pacientes que têm risco para desenvolver câncer. Então, a cardio-oncologia veio para fazer a prevenção, alertando os pacientes nesse sentido. Fazer também o acompanhamento desses pacientes pós-tratamento, no sentido de detectar precocemente uma alteração do coração, principalmente uma insuficiência cardíaca, uma trombose, um embolismo pulmonar e as arritmias cardíacas. Então, os pacientes, hoje em dia, eles são orientados nos grandes centros para que procure o seu cardiologista. Tanto quando é feito o diagnóstico, para fazer esse paciente indo para a cirurgia, ou para a quimioterapia, ou para a radioterapia, para que passe primeiro pelo seu cardiologista para fazer uma avaliação geral. Fazer pelo menos um eletrocardiograma e um ecocardiograma. Mas isso já é um protocolo firmado? A primeira diretriz surgiu ano passado, em 2020. As diretrizes da Sociedade Brasileira de Cardiologia. São medidas que são adotadas por um consenso e que valem para todos os cardiologistas, clínicos e oncologistas. E para todas as sociedades médicas. Mas a primeira, então, como eu digo, a primeira diretriz surgiu ano passado, em 2020. E lá está tudo bem especificado e a tendência é que isso cresça. Hoje você vai em congressos e essas salas que tratam da cardiologia estão muito cheias em relação às outras. Então, o interesse tem sido muito grande nessa especialidade. Existe uma estatística, um número, assim, ainda que aproximado, de pessoas que acabaram, depois de passarem por um tratamento oncológico, acabaram vindo a óbito por conta de problemas cardiológicos? É, estima-se que nos Estados Unidos, até 2026, existe uma ocorrência de 50% de pacientes que vão ter complicações cardiovasculares após o tratamento. Elas podem vir a morrer, não pelo câncer, porque o câncer se transformou na doença crônica. Então, elas podem vir a morrer de uma doença do coração. Isso independe, doutor, da faixa etária da paciente? Você veja bem, como eu disse no início, as técnicas de tratamento, as novas tecnologias, o tratamento quimioterápico e radioterápico do câncer de mama, ele evoluiu bastante. Então, esses pacientes começaram a viver muito mais. Então, geralmente, a média de vida passou a ser 76 anos, por aí, e até mais, muito mais, pode chegar a 80, 90. Então, mais no paciente idoso, claro. Porque essa cartiotoxicidade, o que é isso? É quando você usa um remédio, essa quimioterapia, ela faz mal para o coração. Então, tem que ser, necessariamente, acompanhado por um cardiologista. Esses dois tratamentos, vamos dizer, simultâneos, como é que eles podem ser balanceados? Eles são paralelos, devem correr paralelos desde o início, né? Desde a prevenção, como eu estou falando. Chega uma paciente com seus 40 anos no seu consultório. Você pode orientar, aí você vai fazer uma avaliação geral, um exame físico, fazer pelo menos um eletrocardiograma, solicitar alguns exames, ver se ela é hipertensa, diabética ou não, obesa, e afastar esses fatores de risco. Que é tanto para o coração como para o câncer de mama, tá certo? Daí para frente, se ela vier a desenvolver um câncer, o que vai acontecer? Ela vai procurar um oncologista. O oncologista vai orientar no sentido de que vai ser cirúrgico, vai pedir um risco cirúrgico, vai enviar o cardiologista. Esse cardiologista vai examinar de novo, vai dar o risco cirúrgico e vai orientar sobre as drogas. Perguntar alguma coisa ou não, porque a toxicidade da droga depende do paciente, da droga usada e da acumulação dessa droga, tá certo? Então, essa paciente faz o risco avaliação cardiológica, é enviada de novo à oncologia, ele vai fazer a cirurgia, vai fazer a quimioterapia e essa paciente não abandona o cardiologista. O cardiologista faz esse segmento. Tendo a cura, a alta do câncer, essa paciente vai de novo ser encaminhada ao cardiologista e ela vai fazer o acompanhamento precoce dentro dos primeiros 30 dias e depois até um ano. Porque essas complicações da cardiotoxicidade, elas podem ser precoces e podem ser lá pra frente, elas podem demorar muito, até 10 anos depois, como é no caso da radioterapia. Apesar de ser um tema, vamos dizer assim, espinhoso, que a gente conversou aqui, que bom que nós pudemos conversar sobre esse tema num clima um pouco mais ameno, né? Isso é bom, né? Mas eu tô encarando isso não mais como espinhoso, não. Não se pode. Pense bem. Tudo que você pensar de bem vai acontecer pra você de bem. Se você pensar de mal, vai ser de mal. Atraem as coisas. Então, seja otimista. Hoje existe esse tratamento muito, muito, muito desenvolvido e a cardiologia veio pra ajudar. A hematologia também é outra especialidade que tá se envolvendo nisso. Então, seriam três especialidades. Cardio, oncologista, cardiologista e hematologista. Além de outras envolvidas, né? Por exemplo, um tumor de células endócrinas, aí tem o endocrinologista. Mas os três, né? Esses três primeiros, onco, cardio e hematologista. Então, a gente não é mais tão espinhoso assim, não. Muito bem. Essa foi mais uma edição do Justiça Inclusiva. O podcast da Rádio Agência Estação TJ está disponível no site do Tribunal de Justiça, www.tjmt.jus.br E o vídeo também no canal do YouTube do Tribunal de Justiça. Até a próxima.